A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para nós conhecermos mais a Palavra de Deus no nosso programa de leitura da Bíblia. Nós estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro do Gênesis e nós começamos já a jornada de Abraão, ainda estamos lendo, hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 15 do Gênesis, o nome de Abraão aqui ainda é Abrão e nós hoje vamos dar continuidade a essa parte importantíssima da Palavra do Senhor, essa figura importante que é a figura de Abraão, amém queridos? Vamos ler juntos capítulo 15 do livro do Gênesis, quem estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos aqui. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damaceno Elieze. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas saí, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas e as podes contar e disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Que bênção esse texto, né irmãos? Abraão, aqui ainda Abraão, né? Ouviu a voz de Deus e ele creu. Depois lá na carta aos hebreus, lá no Novo Testamento, nós temos uma galeria dos heróis da fé e Abraão está lá, seu nome como um dos heróis da fé, que ele creu na palavra do Senhor. E aqui o Senhor já havia feito a promessa de que a sua descendência seria como o pó da terra e aqui o Senhor fala que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Assim como não se pode contar o pó da terra, também não é possível contar as estrelas do céu. Então a promessa do Senhor permaneceu. Abraão já estava aqui preocupado, achando que um servo que havia nascido na sua casa seria a sua descendência porque ele ainda não tinha filhos. Mas o Senhor renova as promessas na vida de Abraão. Disse-lhe mais, versículo 7, no capítulo 15. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares e disse-lhe, Senhor Jeová, como saberei que eis de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi-losão e afligi-losão quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Olha a promessa do Senhor e aqui profeticamente, já falando do cativeiro do povo de Israel no Egito. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Dizendo que Abraão não passaria por aquilo, né? E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Queneseu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refains, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. E agora nós vamos continuando no capítulo 16. E é importante nós atentarmos aqui, que às vezes de um capítulo para outro, passam-se vários anos. Nós vimos que quando Abraão saiu de Arã, ele tinha 75 anos. Logo em seguida o Senhor fez a ele promessas, né? Então vamos continuar aqui, aqui nós já vamos ver que já se passaram 10 anos. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, Então de vens e para onde vais? E ela disse, Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Torna-te para a tua senhora, Humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremaneira a tua semente, Que não será contada, Por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste, Terás um filho, E chamarás o seu nome Ismael, Porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, E a sua mão será contra todos, E a mão de todos contra ele, E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela, Agar, Chamou o nome do Senhor, Que com ela falava, Tu és Deus da vista, Porque disse, Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laairói, Eis que está entre Cades e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, E Abrão chamou o nome de seu filho, Que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, Quando Agar deu Ismael a Abrão. Então aqui nós já vemos que, Já se passaram 11 anos, Desde que Abrão saiu de Arã. Amém, irmãos? Vamos encerrar a nossa leitura da Bíblia por hoje. No próximo episódio, Nós continuamos falando a respeito da vida de Abrão. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus a todos.